Olá, eu sou o Felipe Soares da Print Center e agora eu vou falar sobre as diferenças entre a VICM Start e a VICM 19 Plus da Certa Brindes. As máquinas em si são tudo a mesma coisa. Tem máquinas que são do lote preto, máquinas que são do lote cinza, mas as duas máquinas, ambas, tem motor industrial, mancais industriais, estrutura reforçada, as alavancas são super macias, baixa o consumo de energia, as duas máquinas tem uma caixa protetora para você não ser queimado pelo calor da resistência. Isso aqui é um diferencial, eu creio, que de todas as outras máquinas do mercado, as outras máquinas você não pode encostar aqui. Com a VICM 19 Start ou a VICM 19 Plus, você pode encostar a mão aqui, você vai sentir que está aquecido, mas você não se queima. Além de você não se queimar, tem um grande diferencial, que é a não radiação de calor no seu rosto, nos seus olhos. Tem máquinas que você precisa trabalhar afastado por causa do calor. Com a VICM não, você não sente aquele calor vindo sobre o seu rosto, não te agride, não afeta a tua saúde. Como eu falei, são máquinas reforçadas, porém ambas são leves, você pode transportar com facilidade para eventos, para feiras, para um quiosque, para um estande de venda, com tranquilidade. As duas você pode optar por rolo de 7 ou de 9 centímetros, você pode escolher na sua compra. Elas têm a base inferior em alumínio, que também é resistente, não vai deformar, é um material super duradouro. A diferença entre elas é o quê? A VICM Plus, ela tem aqui um variador de velocidade. Você pode trabalhar na velocidade mínima, ou pode trabalhar na velocidade máxima. O padrão é a velocidade máxima. Para que servem as menores velocidades? Se você vai trabalhar com material mais frio, como vidro, alumínio, você passando mais devagar, você vai dar menos passadas. Mas o padrão, normalmente, é você trabalhar na máxima. Embora você tenha a opção de trabalhar com velocidades diferenciadas. A VICM 19 Plus, ela tem aqui um painel digital, onde a temperatura que aparece aqui nesse painel, é exatamente a temperatura do rolo. Ela tem um sensor que aponta constantemente para o rolo, e a temperatura que está no rolo, é a temperatura que está indicando aqui, que é um diferencial de todas as máquinas do segmento, onde a temperatura que está aqui é sempre muito maior que a do rolo, e a pessoa não tem uma precisão. Então, VICM Plus, painel digital, variador de velocidade. A VICM Start, qual é a diferença da Plus? Aqui nós temos o variador de velocidade. Na Start, ela não tem um painel digital. Ela tem um painel analógico, e você seleciona a temperatura. Para você aferir a temperatura do rolo, você vai precisar de um termômetro laser para acompanhar a temperatura. Ela não tem o painel digital, o seletor é analógico. E a VICM Start, ela já vem regulada para a velocidade máxima, que é a velocidade padrão. Então, a diferença entre as duas. VICM Start, variador de temperatura analógico, você vai conferir a temperatura com o termômetro laser, e velocidade fixa. VICM Plus, você tem variador de velocidade e controlador digital de temperatura. As duas são a mesma máquina, mesma qualidade, mesma durabilidade, capacidade para produzir até em escala industrial, e tem apenas essas diferenças. Todas as duas são ótimas. E tem outro detalhe, você pode trocar as bases também, acompanha para você uma base de mini squeeze, que vai de cortesia. A máquina acompanha um kit de ferramentas. Se você precisar fazer uma manutenção, trocar um rolo, precisar abrir para alguma manutenção preventiva, alguma coisa usual, ela já acompanha as ferramentas. Mas as máquinas em si, sendo branca ou sendo cinza, Start ou Plus, são a mesma máquina, com esses diferenciais para você escolher a que for mais conveniente para você. Resumindo, a VICM 19 é uma máquina fácil de usar, não tem regulagens complicadas, basicamente você vai regular um pouquinho de pressão, a alavanca é super macia nos dois modelos, é muito fácil de transportar, o consumo de energia é muito pequeno e a gente quer se colocar à tua disposição para tirar qualquer dúvida que você tiver. A minha equipe está à sua disposição. A Certa Brindes, que é a fabricante da VICM 19, é uma empresa que está há mais de 25 anos no mercado, é uma empresa que tem uma estrada, não chegou ontem, não está se aventurando, é uma empresa sólida e que te oferece um produto de segurança. E a Print Center não tem 25 anos, mas tem profissionais que têm aproximadamente o mesmo tempo no ramo, somos distribuidores no Brasil e estamos à sua disposição para tirar qualquer dúvida para você fazer a escolha que for melhor para você. Desde já eu te agradeço, seja sempre feliz, aguarde o seu contato.